Essa é a Sofia Ferrão, foi aprovada em Medicina na PUC, acertou 22 questões na URGS. Ela teve um super momento heróico no meio do ano, quando ela largou um cursinho convencional, escolheu novos professores para estudar, mas ela decidiu o que ela ia fazer e ouviu até previsões sombrias sobre o que aconteceu na PUC. Como é que foi o teu estudo, como é que tu fez as provas? Bom, o meu estudo no início foi muito complicado, porque eu vim com essa ideia do colégio que era muito, muito, muito impossível passar. Então, eu achava que tinha que ser tudo perfeito, que existia uma fórmula para seguir e se tu não seguisse essa fórmula, tu não ia passar. Inclusive, eu escutei isso de muitos professores, né? Eu tive um professor no colégio que falou para mim, ah, mas sabe que no primeiro ano nem adianta estudar, no primeiro ano só vai e aí no segundo a coisa anda. E eu pensei assim, não, como assim? E essa história de fórmula ficou na minha cabeça. Então, quando eu larguei, tudo que eu precisava era de apoio e eu senti que muitos professores não acreditaram em mim, não me deram todo o apoio que eu precisava. Mas eu tive todo o apoio em casa, eu tive apoio de amigos e eu fui seguindo, 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 estudando e quando eu vi na PUC que eu não estava super segura, né? Eu fui fazer a minha primeira prova de vestibular valendo. Eu mandei as minhas notas para alguns professores olharem e inclusive eu vi que não tinha chance de eu passar, porque eu não tinha ido muito bem em algumas provas. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu pensei, tá, foi tudo por causa da fórmula que eu não segui. E quando eu vi meu resultado, quando eu vi ali décimo terceiro, quando eu vi meu nome no listão, tudo que eu estudei, tudo que eu sonhei, assim, valeu a pena e eu percebi, então, que não existe uma fórmula que cada um faz a sua. Obrigado.